Eu descobri a faca mais hypada do CSGO de 2022. Eu acho que essa faca, até o final desse ano, vai estar custando um absurdo de cara e muita gente tá percebendo agora como que ela é da hora, como que ela é insana dentro do CSGO. Fica aí nesse vídeo comigo até o final que eu vou explicar pra vocês qual faca que é essa, por que que ela tá tão hypada assim e, acreditem ou não, mas não é uma faca Blue Jam. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o Keydrop. Uou, boa! Keydrop, skin caro é mais simples do que pensas. É o seguinte, pessoal, como vocês sabem, o site HLTV aí, que é o maior site hoje em dia de campeonatos de CSGO e estatísticas, elegeu o Simple como o player top 1 do ano de 2021. Ele é o melhor, ele já tá aí 4 anos seguido ganhando aí o título de ou primeiro ou segundo jogador. Foram duas colocações em primeiro lugar em 2017 e em 2021. E duas colocações em segundo lugar, foram 2018 e 2019. E a galera que assiste o Simple jogar, além de se inspirar nele como pro player, né, como jogador de CS, também se inspiram nele de uma certa forma como colecionador de skins, porque ele tem algumas skins que são bem lendárias. Por exemplo, muita gente viu o Simple jogando com essa AK Ward Lotus. A Ward Lotus deu uma hypada gigantesca quando o Simple tava usando essa específica aqui com 4 Reasons. O Simple já hypou também a Sport Globes Vice, né, essa luva que eu tô aqui na mão, rosinha, porque ele usou durante um tempão, jogou alguns campeonatos com ela, fez o preço decolar na época que ele tava usando essa luva. E recentemente a skin que o Simple fez dar uma hypada gigantesca foi a Nomad Knife. No caso, essa daqui que ele usa, em específico, é uma Blue Gen Rank 1, top demais. E assim, particularmente, eu tô achando essa faca muito louca. Inclusive eu fiz uma oferta em uma faca igual a essa, tô esperando a resposta, não sei se vai ser minha ou não. Só que o que acontece é o seguinte, essa faca aqui, ela é muito rara, só existem 4 dela no mundo. Então, os fãs do Simple que estão afim de jogar com uma faca parecida com essa, estão indo direto em outra Nomad. E essa Nomad que eu vou mostrar pra vocês, tá sendo a skin mais hypada do ano. E eu tô falando da Nomad Knife Fade. O Simple fez o preço dessa skin explodir. Tanto no mercado da China de skins, que é o buff, quanto no mercado da Steam, o preço dessa faca tá um absurdo. E eu preciso conferir como que é essa faca aqui com Fade 100%. Porque, pra quem não tá ligado, as facas Fade, elas podem ir de 80% até 100%. E são poucos patterns que tem aí o Max Fade, né, 100%, com bastante roxo na ponta da faca, que faz ela ficar ainda mais top. 100% Fade seria especial, assim como 100% Blue Gen, por exemplo, por isso fica bem mais salgado. E eu tô achando essa valorização aqui da faca Nomad Fade um absurdo. Só pra vocês terem noção, antes do dia 1 de dezembro, vocês conseguiam comprar essa faca aqui por R$1.770, tá? Então, falando de um mês atrás, já hoje, dois meses depois, essa faca tá sendo vendida aqui no mercado da Steam por aproximadamente R$3.400, o que já dá 100% de lucro pra quem comprou lá no comecinho de dezembro ou um pouco antes. Uma média aí de 50% de valorização por mês, cara. A gente tá olhando aqui pra uma Nomad Fade que tá com 85% de Fade. E agora eu vou fazer a transição aí pra uma faca 99.6% de Fade. Comparando rapidão aqui, uma Nomad Fade com 85% versus a Nomad Fade com 100%, dá pra ver que ela fica muito mais top. Melhora bastante aí a ponta da faca, né, ela fica bem roxa. E o Overpay pode ser de até o dobro pra conseguir uma faca dessa daqui 100%. Enquanto uma faca assim, né, essa Nomad de 85% Fade, que já é muito bonita, não entendo mal. Tá custando aproximadamente R$3.000, a 100% Fade pode chegar a custar quase R$6.000, cara. O dobro. E vamos combinar que essa faca aqui tá a mais, velho. Tá sensacional. Eu não tinha percebido ela antes, tá? Eu achei que ela ia ficar um pouco esquecida e tal. Só que aí a gente tem o fato do Simple tá usando, a Blodian que eu mostrei pra vocês há quase 4 meses. E agora o Mini Simple, né, o Monese, tá usando uma faca idêntica, só que ainda mais cara por ser StatTrak. Eu fiz um vídeo aí no canal sobre. Onde que eu quero chegar aqui nesse vídeo? Galera, essa Nomad Fade aqui pra mim tá sendo, tipo assim, a nova M9, talvez. Por que que eu digo isso? Cara, as facas antigas, as facas ao dia aí do CSGO são a Karambit, a M9 e a Butterfly. A Butterfly sempre esteve lá no topo, mais cara de todas. E aí sempre teve uma briga entre a M9 e a Karambit. Eu, particularmente, prefiro o Karambit. Mas enquanto uma Karambit Fade no mercado da Steam tá custando R$9.000, por menos de metade do preço, você consegue uma Nomad Fade, que já é muito insana. Olhando aqui pra valorização da Karambit, cara, é uma linha pra lua. Mas olha essa queda absurda aqui. Tava custando R$10.000, depois foi caindo pra R$6.000, R$7.000 ali no fim do ano passado. E aí voltou a subir. Mas eu tenho quase certeza que esse declínio aí do preço da Karambit foi por causa da ascensão dessa Nomad Fade. Essa daqui tá sendo a faca mais hypada, cara, de 2022. Não tem como comparar ela com nenhuma outra. É uma das facas mais insanas dentro do jogo. E é uma skin bem líquida. A gente pode ver aqui no mercado da China que todos os dias tá vendendo dezenas de facas dessa. Então, se você estiver pensando em comprar uma dessa e não sabe se é fácil de revender depois, cara, é muito fácil de revender essa faca. É até ridículo o tanto que estão vendendo. Até dá pra conseguir uma R$99, alguma coisa, por um preço, assim, razoável, né? Mas a galera gosta de vir aqui exatamente nas 100%. O buff aqui já mostra qual que é esse 100%. E ela tá custando R$6.500,00, que dá aí aproximadamente R$5.400,00. Enquanto que uma 85%, 90% de fade tá sendo vendida por bem menos, mais ou menos R$2.650,00. Eu tô esperando uma resposta do gringo que tá tentando me vender a Nomad Blue Jam. Mas se não der certo, eu acho que eu vou acabar pegando uma dessa aqui pro meu inventário. 100% fade. Nesse site aqui eu já descobri os principais patterns que são gerados aí com o máximo de fade aqui na Nomad. Eu não sei se tem algum pattern específico que tenha head tip, alguma coisa assim, igual tinha nas Caramity Fade. Quem é bem antigo aí do canal vai lembrar, talvez, que eu já tive uma Caramity, assim, 100% fade, sensacional. E ela tinha, assim, head tip, etc. Era muito louca, mano, mas eu acabei me desfazendo muito tempo atrás. Eu até tenho vontade de pegar uma faca dessa, mas parece que a Nomad tá muito mais hypada. E se o Simple e o Monese continuarem usando as Blue Jams dele, essa faca vai continuar subindo de preço. Qual que seria a hora boa pra comprar? Dois meses atrás. Mas será que agora ainda é um bom momento ou não? O que vocês acham? Deixa um comentário aí abaixo a respeito das facas que eu falei aí, a Nomad fade. Tô considerando comprar uma dessa, acho que seria uma adição bacana aí pro meu inventário. E fica aí a dica, então. Investimentos de CS podem valorizar a curto prazo também. E dependente de fatores externos. No caso aí, o Simple ajudou muito. Todas as skins da Nomad valorizaram demais, tá ligado? O CS é basicamente sobre isso. O que acontece no mercado, demanda, oferta e também o hype por trás das skins. Se você perdeu algum vídeo do canal, clica num desses dois que tá aparecendo aí na tela pra continuar acompanhando o meu conteúdo. E ativa o sininho aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!